Queridos formandos e queridas formandas, não tenham medo de voar alto e firme. Não se esqueçam de que as asas estarão sempre se reconstruindo. Aproveitem esses últimos momentos com os amigos e familiares e sejam muito, muito, muito felizes. Show, 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 show O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?